We've got to be the one, we've got to be the one, we've got to be the one. We've got to be the one. a luz do jogo Ele vem logo quando ele vai lá para casa não encontraria a água então ele vai reunir com a refeição e vai dizer, ele vai se desculpá-la e vai ficar com uma camada 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 e vai fazer uma mensagem e vai sair fora e vai comer um arqueio e tem um fogo para nós também. Isso é uma coisa que se chama, é uma coisa que se chama, é uma coisa que se chama.